É isso que está informando. Nós já temos imagem aí de Wagner Melcar, se estiver nos ouvindo já vou chamá-lo, né? Está me ouvindo aí, Wagner? Se estiver ouvindo, eu te chamo aí, se você estiver ouvindo, você já está na tela aqui. Olha aí, ó, Wagner Melcar. Está ouvindo? Tudo bom, Wagner? Boa tarde. Boa tarde, João Batista, boa tarde, amigos rádio ouvintes da Rádio Araguá e simultaneamente também da TV Jacobina. Grata satisfação, está falando aqui com você. Imagem boa ao vivo, né, rapaz? Que lindo, que legal esse aí, né? É, Clodoaldo é um profissional e tanto, né? Então a gente quando é servido de bons profissionais, as coisas acontecem. Que maravilha, que maravilha. Me conte aí o que foi que aconteceu, vocês recuperaram mais um veículo, né? Me parece que em menos de uma semana vocês já recuperaram mais de dois veículos que foram produtos de furto, é isso, Wagner Melcar? É isso, João Batista, esse mês de junho, em menos de 30 dias, a nossa equipe conseguiu recuperar dois veículos produtos de roubo. Primeiro foi um carro que a gente apresentou na delegacia da Polícia Civil para que fossem feitos trâmites, né, normais. E o segundo foi uma motocicleta que no dia 27, nós recebemos um informe aqui de uma motocicleta que estava ali estacionada na Praça Rio Branco. Fomos verificar com a nossa equipe e após pesquisa no sistema CERPRO, a gente descobriu que ela estava com queixa de roubo. Conduzimos essa motocicleta para o SMTT e conseguimos contactar com o proprietário. E hoje, dia 29, depois de ter feito todo o procedimento legal, nós devolvemos o patrimônio para o colega nosso aqui, Jacob Inês, que teve a sua moto tomada de assalto, enquanto estava estudando ali em Capim Grosso e retornando para a Jacobina, a moto foi tomada de assalto. E, graças a Deus, nós conseguimos devolver esse patrimônio para o proprietário. Que maravilha! Estamos conversando ao vivo aqui com o Wagner Meucarte, diretor do SMTT, que é o Serviço Municipal de Tráfico e Transporte de Jacobina. Agora, Wagner, imagina a felicidade dessa pessoa, desse cidadão, de ter o seu patrimônio de volta. Como você disse, fruto, o elemento estava usando essa moto, fruto de um assalto, ou seja, eu há pouco instante comentava aqui que, às vezes, um veículo desse que está circulando por aí, ele pode ter sido fruto de uma pessoa que foi assassinada, foi um homicídio, a gente sabe que acontece em muitos casos. Então, você está usando um veículo, gente, que é produto de roubo, e esse roubo pode ter sido um assalto até resultando na morte de alguém. Isso é muito preocupante. Então, é brilhante esse trabalho que vocês realizam. Eu queria que você falasse um pouquinho da alegria, como foi a satisfação desse cidadão. Uma satisfação muito grande, João Batista. Ele, mesmo com a moto tomada de assalto, ele continuou pagando a moto que estava financiada. Adquiriu outro veículo para poder trabalhar, estudar, e foi muito emocionante para toda a equipe, tanto para ele, quanto para a gente, que também fez parte desse contexto de solucionar algo que foi feito o roubo, e nós, como é nós, a nossa equipe, ao sistema de investigação e de inteligência que a gente está implantando, em parceria com outros órgãos, em parceria com o sistema de estacionamento rotativo Zona Azul, onde nós temos sistemas que captam ali aquela placa e conseguem, simultaneamente, saber se o veículo... ...tas medidas cabíveis, né? Então, parabenizar e agradecer os investimentos da gestão Tiago Dias, por meio do SMTT, nós teremos, João Batista, uma central de monitoramento, onde a gente vai ter esse trabalho amplificado, e a gente poderá ainda ter condições de prestar um serviço de ainda melhor qualidade e fazer com que esses veículos, produtos de roubos, não venham transitar em Jacobina. É uma segurança para a gente, é uma segurança para as nossas ruas, é uma segurança para todos os jacobinenses. Perfeito, perfeito, maravilha. E o que vocês falassem aí, inclusive você tem um colega do seu lado aí, quem é que está contigo aí? Quem está comigo aqui é Luiz Gonzaga, agente de trânsito, que faz um trabalho também de excelência, junto com a nossa equipe, né? E tem uma larga de experiência. O Gonzaga já está no SMTT há 15 anos, então já viveu na pele várias mudanças, e hoje a gente tem o pensamento, o intuito, de sempre evoluir, de sempre crescer e prestar um serviço de qualidade para a nossa sociedade. Nós estaremos agora recebendo 17 novos agentes de trânsito. Foi feito o concurso e já está no ponto final da gente convocar. Jacobina terá um número de agentes de trânsito que nos dará condições de oferecer um serviço de ainda melhor qualidade, funcionando 24 horas, chegando mais próximo dos distritos, atendendo ainda melhor as demandas de trânsito, que são muitas. É verdade. Agora, Wagner, fala um pouquinho, como é que é o seu relacionamento com os seus colegas, né? Você não é do quadro oficial, você não é concursado, você é um profissional, é um estudioso, é futuramente, inclusive, advogado. Mas como é a sua relação com a equipe, que é a equipe efetiva, por exemplo, o Gonzaga, que está aí há 15 anos? É um relacionamento muito respeitoso, né? A gente se respeita muito, a gente, literalmente, a gente procura entender a visão ali do agente de trânsito. É a segunda oportunidade que nós temos aqui à frente dos trabalhos do SMTT, e, em muitas casas, a gente já extrapolou o limite profissional, o limite do trabalho. Verdadeiramente, aqui, nós temos grandes amigos e somos uma família que, dentro da possibilidade do trabalho, de toda aquela situação adversa que nós temos no nosso dia a dia, a gente tem um ambiente de trabalho muito salutar. E aí, Luiz Gonzaga, até estava ali, daqui do lado aqui, não vou falar muita coisa, mas para falar de ambiente de trabalho, com certeza, a fala dele tem mais propriedade do que a minha. Isso, importante aí, Gonzaga. Fale um pouquinho como é esse relacionamento entre vocês, que são do quadro efetivo, e também, no caso, o Wagner, que já está aí, já passou por aí, voltou agora novamente, e tem esse relacionamento com vocês. Ele que, hoje, dirige o órgão, evidentemente, mas que é um órgão que é compartilhado, pelo que eu percebo, vocês fazem um trabalho de mão dupla aí, há uma interação com a equipe efetiva do SMTT. Isso, a gente já teve contato com o Wagner e outra gestão, então, de certa forma, a gente já tem uma amizade, e a gente está aqui para servir a população, então, independente que seja do quadro efetivo ou comissionado, o diretor que venha para cá, nós estamos aqui para a Uniforças emprestar um excelente serviço à população de Jacobino. Wagner citou aqui a questão da convocação dos 17 novos agentes de trânsito, porque hoje nós temos um quadro bastante reduzido, tem agentes de trânsito que estão de férias, outros de licença, então, não dá para a gente atender a demanda do serviço aqui de trânsito no município. 30 agentes de trânsito vai melhorar, não vai ser suficiente, mas vai melhorar bastante, e a gente acredita que vai poder prestar um serviço melhor para a população de Jacobino. Muito bem, Gonzaga, nesses 15 anos que você está aí no SMTT, o que mais lhe marcou? Qual foi a circunstância, a situação, um momento assim que você ficou como emblemático, está na sua mente, você quando lembra do SMTT, vai lembrar desse fato, desse acontecimento? Olha, são várias situações, tem as positivas e as negativas, as situações positivas é justamente como no dia de hoje, que a gente pôde entregar a motocicleta ao proprietário dela, que inclusive vinha pagando, quando a moto foi roubada, ele tinha pagado a sexta prestação, financiada. Então, é um desses momentos que muitas vezes faz a gente valorizar mais o nosso trabalho e dizer que vale a pena. por outro lado, por ser um órgão de fiscalização, muitas pessoas não compreendem o nosso trabalho, mas na medida do possível a gente está sempre conscientizando a população que nós estamos aqui é para ver a questão dos direitos e deveres. As pessoas muitas vezes lembram dos direitos e esquecem dos deveres enquanto cidadão, mas nós estamos aqui justamente para prestar um melhor serviço para a população. Maravilha! Então, um abraço para você, muito obrigado, a gente agradece de coração, parabéns mais uma vez hoje, por um momento assim tão simbólico, tão significativo que é recuperar um veículo de uma pessoa trabalhadora, de alguém que estava ali suando para pagar um bem, teve esse bem tomado de assalto e vocês conseguiram recuperar e devolver para o proprietário que realmente é o dono desse bem. É isso aí, o SMTT trabalhando em prol de um trânsito mais seguro, em prol de um trânsito mais harmonioso e talvez, João Batista, as pessoas não precisem do serviço do SMTT, mas tenham certeza que nós precisamos de vocês todos os dias. Então, um forte abraço e contem com a gente.